E vou limpar Se não dá uma dor aqui Tem um molho aqui Que não vai prestar Só vou molhar Olha gente, aqui eu já estou tirando as coisas Tá sujo, tá vendo? Aqui tem presunto Arroz, tomate Tirar isso tudo daqui Bota lá na pia Olha como que está sujo Tirar o seio Turma, começar a limpar de cima para baixo Aqui o freezer até que não está tão sujo Vou limpar mais aqui Aqui eu peguei detergente neutro E coloquei aqui dentro com um pouco de vinagre e água Aí eu já joguei em toda a geladeira aqui E vou Deixar um pouquinho de molho e depois eu vou esfregar Agora gente, eu já esfreguei toda ela com uma buchinha Agora eu vou tirar um paninho bem limpinho assim, ó Tirar toda a espuminha que ficou Por último ainda vou passar um paninho com vinagre Bem limpinho Bem limpinha Essa geladeira é meio chata para limpar Porque ela tem muitos Tem muitos espacinhos assim, sabe? E é meio enjoada de limpar Aí eu vou tirar o sabão Vou tirar todo o sabão dela, ó Então eu já later… E sei lá… Tchau. 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 Gente, olha como está linda a minha geladeira. Bem branquinha. Bem limpinha. Eu só não limpei muito bem aqui o freezer. Porque o freezer não estava tão sujo. Mas ali, eu vou ligar ela agora aqui. Ligar ela. Olha, ela está bem limpinha. Bem limpinha. Bem limpinha. Olha assim. Eu vou ligar bem limpinha, ó. Tchau. 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 Cebola, aqui tem refrigerante, ovos, tem algumas coisinhas aqui, essa é a parte do refrigerador e essa aqui é a parte do freezer, essa aqui é a parte do freezer. Gente, esse vídeo que eu faço de faxina, mostrando tudo aqui na minha casa, o intuito dele mesmo é para incentivar vocês a cuidar da casa, limpar, tudo isso, não é para mostrar, não é para mostrar nada, não é nada disso, tá? É que eu gosto de fazer o serviço da casa e quero que você levanta daí desse sofá também e comece a se mexer, né, vai limpar aquele armário lá que está com a zona, sabe, é muito bom você deixar a sua casa limpa, cheirosa, organizada, né, então aqui ó, tem umas coisas que eu vou guardar, só que antes de guardar, olha esse, olha como que está aqui ó, antes de guardar essas coisinhas eu vou dar uma organizada aqui, nessa parte, aqui eu deixo coisa de café da manhã, então tá tudo desorganizado, vou dar uma organizada aqui e vou mostrar como vai ficar.